Senhor presidente, ao saudá-lo, saúdo toda a mesa diretora, saúdo os colegas vereadores que compõem o parlamento, saúdo os senhores e as senhoras que nos honram com a presença em plenário, e saúdo o senhor e a senhora que nos honram em seus lares com audiência. Senhor presidente, senhores vereadores, se flui entre o povo uma premissa em que eu uso parafraseá-la. Quer conhecer uma pessoa, dele o poder. E essa premissa, ela tem, além da vertente pejorativa de nós todos conhecidos, uma outra que não é muito usual, que é a vertente positiva. E vossa excelência, vereador Wanderlei de Oliveira, ao galgar o poder de presidente desta Augusta Casa, mostrou uma das faces da personalidade que não era de todos conhecida, apenas de poucos privilegiados. e tinha que ter o poder para mostrá-la. E mostrou, escancarou. A parte que toca ao vereador é crítico, intransigente, defensor dos excluídos, das causas quase impossíveis, de representante inato das bases, mas essa, dela todos nós tínhamos conhecimento. A outra, senhor presidente, aquela que só disse a bença dos amigos mais íntimos, assomou, veio à tona com o poder. e vossa excelência com o poder de presidente foi um magistrado. Vossa excelência foi ético. Vossa excelência foi um líder em conteste. Um conciliador. Foi leal. E, sobretudo, foi justo. mostrou que domina o regimento interno da casa e soube com destreza aplicá-lo, fazer-o cumprir a risca. Foi implacável, bem verdade, quando a situação não permitia concessões. Mas foi tolerante, extremamente tolerante, quando as circunstâncias propiciavam usufrutuar do bom senso. Separou com sobras de sabedoria a figura contundente do vereador Wanderlei da figura máxima desta corte conduzida com mansidão e com maestria. valeu, meu presidente, como carinhosamente o chamo. Valeu, nosso presidente. Vossa excelência honrou essa casa. Elevou o conceito do legislativo. E não falo aqui, meu querido presidente, só em meu nome particular, não. Não é uma fala do amigo vereador César, sim. Falo em nome do prefeito Napoleão Bernardes, que me incumbiu que fizesse a vossa excelência os agradecimentos de todo o executivo municipal. Esses agradecimentos, senhor presidente, são extensivos a toda a mesa diretora, ao vereador Roberto Tribes, ao vereador Márcio da Rosa e ao vereador Iês Mantal. Agradecimentos e reconhecimento do prefeito Napoleão Bernardes aos ex-líderes desta casa, vereador Ivanates e vereador Marcos Van Roves. Agradecimentos do prefeito a todos os senhores vereadores que se valeram desta casa para defender os interesses de Blumenau, interesses do seu povo e da sua gente. E eu, particularmente, na condição de líder do governo, quero registrar aqui, por fim, a minha compreensão àqueles que se valeram da tribuna com discursos odiosos, com falácias rancorosas, com alocuções que se achegaram às raias do despeito, do desespero, do desespero, da mágoa e o que é mais grave, invadir os espaços da seara das inverdades, da má fé e até da injúria. Eles são temosos, eles não aprendem, eles são insensíveis, eles estão de costas para o resultado das urnas nas eleições, principalmente, de presidente aqui em Blumenau e toda Santa Catarina. E esse comportamento, senhores vereadores, tem duas vertentes bem claras. A primeira delas facilita a reeleição do prefeito Napoleão Bernardes na medida em que o blumenauense não mais acredita nesse estilo ultrapassado de fazer política. E a segunda impõe aos blumenauenses aqui presentes e principalmente aqueles que nos assistem pela televisão, pela TV legislativa, um sacrifício insuportável de tolerância para com a demagogia, para com o discurso politiqueiro, sórdido, de há muitos já rejeitado e banido pelo eleitor blumenauense. Da Bíblia a saco a advertência, quem tem ouvidos que ouça e do cotidiano extrato o rifão popular para quem a carapuça serviu que dela faça uso. Muito obrigado, senhor presidente.